Ouça, meu amor, o que vou dizer Já estou cansada de ser desprezada por você Tudo que eu fiz, cê foi sem querer Me dê mais uma chance, preciso de você Não me deixe sofrer Você parece que não quer me amar Fica falando coisa sem pensar Eu vim e estou maglada Não tenho palavras pra te falar Meu amor, meu amor, não tenho palavras pra te falar A hora do sarro Ouça, meu amor, o que vou dizer Já estou cansada de ser desprezada por você Tudo que eu fiz, cê foi sem querer Me dê mais uma chance, preciso de você Não me deixe sofrer Você parece que não quer me amar Fica falando coisa sem pensar Eu vim e estou maglada Não tenho palavras pra te falar Meu amor, meu amor, não tenho palavras pra te falar Meu amor...